O nosso programa Sorriso de Esperança se une aos alertas deste mês de setembro e o setembro amarelo. O motivo está exatamente em que há necessidade de que nós tenhamos a consciência que todos devemos nos unir para a valorização da vida. Todos pela vida. A campanha é essa da conscientização que a nossa vida é muito importante. Então, se você desejar informações detalhadas dessa campanha Setembro Amarelo, acesse o site repetindo Então, vamos observar que é necessário falar. Falar é a melhor solução. Não manter seus compromissos, seus problemas íntimos, mágoas, ressentimentos. Tudo isso tem que ser colocado numa catarse, realmente. Falar é a melhor solução. Então, quando se falar é a melhor solução, nada é melhor do que lembrar da CVV. CVV oferece um apoio emocional a toda e qualquer pessoa, independente do padrão social, independente do seu credo religioso, político. Está aberto a todos. Se você precisa de alguém para lhe ouvir, conte com o CVV. E como é que você entra em contato? Então, aí está. Se você quiser, busque o CVV ligando para o número 188. Ligação gratuita. Ligue 188. E vai ter o apoio necessário nesse momento do sufoco, de catarse. A melhor solução é falar. A contribuição da doutrina espírita vem através da mediunidade. Então, em parceria à editora Clarim e à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, a FEAES relança uma obra, numa nova edição, refundida, ampliada, Juventude Interrompida. Repetindo, Juventude Interrompida. Relatos e alertas dos jovens do além. Então, são espíritos que agora estão, realmente, na vida espiritual, desejando ser úteis a quem esteja aqui, passando pelos mesmos problemas, falando das suas próprias experiências. E nós podemos observar que esta obra interessa a todos, não só os que estejam vivendo o problema, mas, principalmente, quem possa servir de apoio, de sustentação para os que estejam em uma situação mais periquilitante. Então, aborda os seguintes temas. Aborto, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, dependência de álcool, distúrbios alimentares e conflitos de autoimagem. Doenças kármicas, fatalidades, mortes violentas, overdose, suicídio, violência familiar. Então, observamos que são esses depoimentos que realmente alertam os que estejam sem orientação nenhuma. Há necessidade de nós unirmos nossos esforços. Há necessidade de nós utilizarmos este apoio recebido através da editora Clarim, em parceria com a Federação Espírita do Espírito Santo. São diversos espíritos, falando exatamente da sua própria experiência, relatos e alertas dos jovens que já estão no além. Valorizemos essa oportunidade, todos pela vida, no nosso setembro amarelo. Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestreita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia a calma, pois quem seja o homem sabendo que lhe está destinado e como lográ-lo, respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem a leis de causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos negativos. Desencadeada ação, advirão os resultados conforme o tipo de movimento desenvolvido, irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas nem te apreces. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Olá, caríssimos ouvintes, sorriso e esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para as saudações iniciais, doutor Alonso Santos. Amados ouvintes, as nossas saudações a todos, com votos de paz nos nossos corações. O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador Rio de Janeiro para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, rádio rio de janeiro ponto digital. Ao vivo pelo YouTube e Facebook. Então, lembrando que pelo nosso Facebook, é o acesso direto pela Rádio Rio de Janeiro. E estamos com o WhatsApp também do 984-867-633. Nós estamos realmente considerando que todos estão alegres e felizes. Por isso, contamos. Ajude-nos a fazer o programa, ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversaria hoje ou nesta semana, prosperidade espiritual, lhe desejamos. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare, proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade, muitas graças lhe dê, e que a felicidade, acompanhe você. Bonso Santos Então, amados ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito desse compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre convidamos você a participar desses estudos, dessas reflexões juntamente conosco, e por isso solicitamos que você pegue aí na sua escrivaninha, na sua biblioteca ou na sua livraria o seu Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso é o editado pela Federação Espírita Brasileira e traduzido por Guilherme Ribeiro. Se o seu Evangelho tem uma outra tradução, uma outra edição, não tem nenhum problema, porque o conteúdo é o mesmo. Então, eu sei que você já está com o seu Evangelho aí nas mãos, pronto para começarmos as reflexões. Nós estamos no capítulo quinto, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E no programa anterior, nós reflexionamos sobre o subtítulo Justiça das Aflições. No programa de hoje, nós vamos prosseguir com o subtítulo seguinte, que é Causas Atuais das Aflições. Se localizou aí, querido ouvinte, capítulo quinto, subtítulo Causas Atuais das Aflições, o item é o de número quatro. Então, Kardec vai nos instruir. Agora você vai saber por que que você passa por determinadas situações desagradáveis na vida, por que as coisas acontecem na sua vida que te trazem angústia, te trazem sofrimento. Ele vai falar aqui dessas causas atuais. Então, ele diz assim, olha, Acompanhe aí. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se eu preferirem, promanam, brotam, né? Vêm de duas fontes bem diferentes. Quem importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente. Outras fora desta vida. Então, já deixou aqui claro para a gente que tem duas causas distintas. Uma na própria vida atual ou outra vem de outras vidas. Ele prossegue no parágrafo seguinte, dizendo assim, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, homens aqui, a que ele se refere, é homem e espécie, não é? Aquele do que é homem e mulher. E é verdade. Quantos caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, sua falta de cuidado, do seu orgulho e da sua ambição? E ele ainda prossegue dizendo, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Nossa, quanta verdade, Kardec nos diz aqui. E ele vai falando, quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? É verdade, não é, ouvinte? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Não é? Um pouquinho mais de tolerância, de calma, sem se precipitar, como se evitaria essas discussões, essas disenções funestas que acabam em morte, em agressividade. E ele vai dizendo ainda, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Muitas das doenças, a própria pessoa, por sua falta de cuidado, pelos seus exageros, que acaba atraindo, acabam causando a doença, não queria abrir mão de determinadas coisas e adoece. E ele vai ainda aqui dizendo mais. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com o que são tratados e da ingratidão deles. É verdade. Os pais, às vezes, são negligentes na criação dos filhos, dão pouca atenção, não querem se desgastar, porque a educação cansa um pouco, você tem que estar presente, tem que estar toda hora alertando. Então, às vezes, os pais negligenciam e aquela criança vai crescendo com uma série de imperfeições, de defeitos e depois fica muito difícil já na vida adulta de corrigir. E aí os pais acham que os filhos são ingratos, porque, conforme ele diz aqui, não plantaram a raiz no coração dessas crianças. E ele vai dizendo assim ainda, ouvinte, interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Muitas vezes, nós nos pegamos com esse tipo de raciocínio, porque percebemos onde negligenciamos, onde falhamos, e agora estamos colhendo as consequências dos erros, dos equívocos cometidos. E ele vai adiante ainda, nesse subtítulo Causas Atuais das Aflições. Tudo isso que ele está narrando aqui, a gente percebe que é que nos causa sofrimento, e é tudo da vida atual. E ele vai dizendo assim ainda, a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições se não a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, pelo menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, sua falta de cuidado, as suas negligências, que acabaram gerando esses problemas todos. E ele vai nos dizendo ainda, os mares dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cúmputo das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, à medida que o espírito evolui, de reencarnação a reencarnação, ele vai progredindo, vai ficando menos negligente, vai ficando mais atento com o compromisso da sua responsabilidade assumida antes da reencarnação, perante a providência divina, passa a ter mais cuidado com tudo à sua volta, principalmente com a prole que é colocada sob a sua tutela e responsabilidade. No item 5, desse mesmo subtítulo, ele diz assim, A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir, todas as faltas. Incide, especialmente, sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existentes entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, ele mostra aqui que é necessário essa corrigenda para que o ser humano tome consciência de que está no caminho equivocado e possa corrigi-lo e entender por que está sofrendo, por que está passando por determinadas amarguras. E ele vai concluindo esse subtítulo no último parágrafo dizendo assim, entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde quando a vida já foi desperdiçada deturbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se, então, o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado se houvesse de recomeçar, conduzir-me e ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz perdi o meu dia, também ele diz perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que ele será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, nada é perdido, todos terão a sua oportunidade de recomeçar, se não deu tempo de reparar nessa existência, em outras existências, ele poderá fazê-lo, e o importante é não desanimar. Essa mensagem de hoje, do subtítulo Causas Atuais das Aflições, é para nós entendermos por que sofremos e percebemos que, na grande maioria das vezes, a causa do sofrimento está em nós mesmos, nas nossas condutas equivocadas, no nosso mal proceder. João, vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, nós já retornaremos. Lar de Teresa, instituição espírita cristã de estudo e caridade, e nós públicas presenciais, na sede localizada, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar, o telefone de contato, 2236-0583. As reuniões se realizam, pela manhã, quarta-feira, às 8 horas e 30 minutos, à tarde, sexta-feira, 16 horas, e à noite, quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos. No núcleo Paulo Estevam, localizado na rua Rodolfo Dantas, 97, loja, térreo, Copacabana, o telefone de contato, 2256-2548. Repetindo, 2256-2548. As reuniões se realizam, pela manhã, terça-feira, às 8 horas e 30 minutos, tarde, segunda e quarta-feira, às 14 horas, e à noite, segunda-feira, 19 horas, e sexta-feira, 18 horas. Também no nosso núcleo, Emmanuel, localizado no Jacarepaguá, estrada, Engenho d'Água, 690, no bairro do Anil, Jacarepaguá. Telefone de contato, 3082-7381. Repetindo, 3082-7381. A reunião se realiza, à noite, na quarta-feira, às 20 horas. O Lói Tereza mantém também, a Livareira Espírita, Irmão X, dos horários de funcionamento, da nossa livraria, na sede, e o telefone de contato, é o 2256-2548. Repetindo, 2256-2548. Os horários de funcionamento, na sede, são nos dias de horário, das reuniões públicas. No núcleo, Paulo Estevam, telefone é 3208-5264. E o horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e nos horários das demais reuniões públicas. Atendimento pelo WhatsApp disponível, para os interessados, o DDD 21, e o telefone, 9744-2850. Repetindo, DDD 21, e o telefone, 9744-2851. Como vocês podem observar, estão expostas as fotos, da nossa nova livraria, no núcleo, Paulo Estevam, recém inaugurada. Estamos com o espaço aberto, ansiosos pela sua visita. Venha, que teremos o imenso prazer, de atendê-los, cordialmente, com muito carinho. O nosso programa Sorriso de Esperança se une aos alertas deste mês de setembro, e o setembro amarelo. O motivo está exatamente em que há necessidade de que nós tenhamos a consciência que todos devemos nos unir para a valorização da vida. Todos pela vida. a campanha é essa da conscientização que a nossa vida é muito importante. Então, se você desejar informações detalhadas dessa campanha Setembro Amarelo, acesse o site https dois pontos barra barra www.setembroamarelo.org.br barra repetindo https dois pontos barra barra www.setembroamarelo.org.br barra Então vamos observar que é necessário falar Falar é a melhor solução Não manter seus compromissos seus problemas íntimos mágoas ressentimentos tudo isso tem que ser colocado numa catase realmente Falar é a melhor solução Então, quando se falar a melhor solução nada melhor do que lembrar da CVV CVV oferece um apoio emocional a toda e qualquer pessoa independente do padrão social independente do seu credo religioso político está aberto a todos Se você precisa de alguém para de ouvir conte com o CVV E como é que você entra em contato? Então, aí está Se você quiser busque o CVV ligando para o número 188 Ligação gratuita Ligue 188 E vai ter o apoio necessário nesse momento do sufoco de catarse A melhor solução é falar A contribuição da doutrina espírita vem através da mediunidade Então, em parceria a editora Clarim e a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo a FEES relança uma obra numa nova edição refundida ampliada Juventude Interrompida Repetindo Juventude Interrompida Relatos e alertas dos jovens do além Então, são espíritos que agora estão realmente na vida espiritual desejando ser úteis a quem esteja aqui passando pelos mesmos problemas falando das suas próprias experiências E nós podemos observar que esta obra interessa a todos não só os que estejam vivendo o problema mas principalmente quem possa servir de apoio de sustentação para os que estejam numa situação mais periquilitante Então, aborda os seguintes temas aborto AIDS e doenças sexualmente transmissíveis dependência de álcool distúrbios alimentares e conflitos de autoimagem doenças kármicas fatalidades mortes violentas overdose suicídio violência familiar Então, observamos que são esses depoimentos que realmente alertam os que estejam sem orientação nenhuma há necessidade de nós unirmos nossos esforços há necessidade de nós utilizarmos este apoio recebido através da editora Clarim em parceria com a Federação Espírita do Espírito Santo são diversos espíritos falando exatamente da sua própria experiência relatos e alertas dos jovens que já estão no além valorizemos essa oportunidade todos pela vida no nosso setembro amarelo Amados ouvintes o momento é tão oportuno no primeiro módulo nós lembramos do aniversário de fundação do Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador Bahia completando esse ano 7 de setembro 75 anos de fundação para nós é uma referência da existência de todas as casas espíritas quer no Brasil quer no exterior é fundamental exatamente a missão de todos aqueles que assumem essa responsabilidade perante a nossa existência sobre a nossa imortalidade como o cristianismo redivivo uma das causas que realmente valoriza muito a nossa tarefa é a preservação da nossa existência material por quê? porque nós somos matriculados numa escola se nós abreviarmos a nossa existência física seja por que meios for nós estaremos adiando o fruto da nossa experiência então vejamos cada experiência adquirida aqui na terra estamos no caminho do processo evolutivo e tudo aquilo que é abortado nós temos mais complicações segundo a literatura espírita por quê? porque estamos adiando o processo e temos consciência de que jamais se repetirá o contexto que nós estamos existindo então quando nós abrimos o livro dos espíritos no tópico da lei de destruição e ali fala exatamente com relação ao assassino ao suicídio etc e assim o problema não é simplesmente o que mais chama atenção a destruição do corpo físico porque realmente nasceu tem uma contingência fatal vai morrer o corpo nasceu não vai viver além do período previsto biologicamente então nasceu vai morrer nascimento morte mas referindo-se ao corpo físico é atestado certidão de nascimento é atestado de óbito do corpo não existe segundo toda a espiritualidade as doutrinas espiritualistas nenhum corpo vivendo na face da terra que não tem uma alma então essa relevância é exatamente o templo a que Jesus se referia o corpo é o templo da alma destruam esse templo e em três dias eu edificarei outro então é importante que nós saibamos preservar esse templo para que extraiamos o máximo a experiência possível nessa jornada evolutiva porque podemos encurtar o número de reencarnações como aproveitando melhor cada encarnação a encarnação ou reencarnação mal baratada é processo adiado nós temos que voltar e voltamos mais complicadamente e nós estamos abordando esse tema por que? nós estamos em primeiro lugar considerando que a última reprise desse programa serão dia 10 então dia 10 é o dia considerado o dia do setembro amarelo dia internacional da proflaxia do suicídio então está enfocando uma das formas de abreviar a vida na face da terra quem quer que seja realmente convicto da sua imortalidade não buscará recursos e fugir das complicações problemas dores e aflições pela porta do suicídio porque sabe que vai acabar o corpo e o espírito vai estar realmente com um problema seríssimo então existem várias obras na literatura espírita abordando isto martírio dos suicidas tem memória do suicida então tem uma variedade de livros da literatura espírita esses espíritos trazendo as características do ato translocado que praticou então esta realidade realmente é muito importante por quê? porque nós vimos o estudo do evangelho no primeiro módulo foi causas atuais das aflições e o Aloysio fez realmente um passo dizer que nós somos os causadores da nossa aflição e a oportunidade então de nós divulgarmos exatamente esta obra que está na sua segunda edição nessa segunda edição refundida e ampliada que é da responsabilidade da Federação Espírita do Espírito Santo em parceria com a editora o Clarim qual é o título dessa obra? Juventude Interrompida então são vários autores são vários espíritos e nós temos aqui o relato e alertas dos jovens do além agora vejamos abrindo esse leque nós não vamos ficar então exclusivamente destacando sim a relevância do suicídio porque nós estamos no setembro amarelo porém outras formas de desencarnar ou seja de interromper a juventude aí vem são dez grupos que esta obra aborda o aborto a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis o terceiro dependência de álcool distúrbios alimentares e conflitos de autoimagem é o quarto grupo o quinto doenças kármicas o sexto fatalidades o sétimo mortes violentas o oitavo overdose nono suicídio e o décimo violências familiares dez grupos que podem abreviar a juventude interromper a juventude então é importante que nós estejamos realmente atentos abrindo esse leque porque nós não sabemos qual o problema que nós estamos enfrentando que vamos enfrentar gostaríamos então de ouvir as considerações de nosso querido Alonso em relação ao setembro amarelo especificamente sobre o suicídio que está na área da especialidade profissional dele vamos ouvir então a palavra do nosso psiquiatra doutor Alonso Santos pois é queridos ouvintes esse setembro amarelo fica um alerta todos os anos para que cada um de nós possamos dar a nossa contribuição em favor da vida nós sabemos que a terra passa por um momento de dificuldade momento de transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração e em consequência muitas entidades doentias perturbadas desequilibradas estão mergulhadas aqui na terra no corpo físico os espíritos por aqui também por perto como uma última oportunidade uma última chamada que Jesus em sua passagem por aqui ele fez essa previsão de que em breve seria dado oportunidade a todos os espíritos pela sua misericórdia a todos os espíritos errantes a todos os espíritos endurecidos para que alguns pudessem se melhorar então houve um afluxo muito grande de entidades doentias então por isso aumentou muito o sofrimento a agressividade a violência por extensão o suicídio aumentou muito o consumo de bebida alcoólica a música ruidosa a música estridente tudo veio a contribuir para essas entidades que nós chamamos de umbralinas que na verdade são espíritos adoentados para interferirem na vida das pessoas e isso as torna um pouco tolerantes um pouco pouco resistentes para os momentos adversos e numa situação de desespero acham que o suicídio é a melhor forma de livrar-se dessa situação e é um engano muito grande os mentores espirituais através de Chico Xavier através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco nos mostram em que estado esses espíritos chegam de retorno à parte espiritual pelas portas do suicídio um sofrimento muito grande da mesma forma do aborto também como praticado como essas pessoas que praticaram o aborto como chegam no plano espiritual a perturbação o desequilíbrio a obsessão então é um convite assim para todos nós nesse setembro amarelo que contribuição nós podemos dar para essas pessoas minimizarem essa sua tendência de querer desistir da vida de querer desistir de enfrentar as dificuldades e abreviar o seu estado na terra pelas portas do suicídio nós precisamos então dar essa contribuição orientando essas pessoas esclarecendo estendendo a mão amiga para elas se a gente não estiver conseguindo com a prece com a oração conduzi-las a um tratamento psicológico um tratamento psiquiátrico para que se possa evitar que essa pessoa venha a sair da vida pela porta do suicídio o suicídio é uma situação tão delicada tão complicada que no plano espiritual quem dirige as colônias a colônia de tratamento a maior colônia de tratamento de suicídio no plano espiritual é nada mais nada menos que Maria de Nazaré para se ver a complexidade que é desencarnar sair da vida pelas portas do suicídio e nós estamos vendo que esse número aumenta cada vez mais e atingindo cada vez mais faixas mais jovens então tem muito jovem já abreviando a sua vida até por conta também da proliferação das redes sociais as influências negativas que muitas pessoas usam as redes sociais como portas de informações pessimistas derrotistas então isso atingiu muito a classe jovem e também porque no mundo de hoje em função da necessidade de trabalho por parte dos pais os pais ficam de certa forma muito ausentes da vida dos filhos não conseguem perceber o que está se passando no íntimo desse jovem desse adolescente e quando às vezes se dão conta já não dá mais tempo o filho ou a filha já se suicidou o que décadas atrás pelo menos as mães eram mais presentes na vida dos filhos somente os pais trabalhavam hoje não o mundo moderno exige a participação na renda familiar de ambos e por conta e ainda as redes sociais que não tinham que agora tem isso facilita muito a comunicação então quer dizer o progresso tecnológico que ajudou muito mas em contrapartida a evolução moral ficou um pouco prejudicada e daí tudo isso redunda em consequência que vem a abreviar a incentivar esse jovem que não se vê apoiado nem amparado não tem muito mais o diálogo com os pais é vítima das redes sociais vítima do seu desânimo da sua tristeza achar que se suicidando é a melhor maneira de resolver o seu problema o que é um engano muito grande então você que nos ouve que está em contato conosco que está sintonizado com o nosso programa lembre-se que você pode ser um portador dessa mensagem que vai evitar uma conduta desastrosa dos jovens à sua volta no local que você mora no local que você trabalha no centro que você frequenta você pode ser esse elo de ligação com o mundo maior evitando o desvio de conduta por parte daquele que você percebe que está passando por uma fase difícil e é um suicídio em potencial João então querido amigo vocês fiquem atentos porque o mundo de hoje está assim o índice de suicídio aumentou muito a Organização Mundial de Saúde divulga o senso delas em relação ao suicídio e o suicídio já bate muito as mortes por problemas cardíacos até os problemas oncológicos os de câncer então os problemas emocionais hoje em dia são os grandes vilões indutores da desistência da vida e nós espíritas temos uma responsabilidade um tanto maior de atuar de sermos terapeutas em potencial em favor daqueles que nós sabemos temos notícia que passam por fases difíceis então não vamos esperar o pior acontecer para ficar com peso na consciência puxa eu sabia eu percebi eu podia ter feito alguma coisa e não fiz então fica aí o convite do nosso programa para que todos nós possamos entregar essa corrente de amor nesse mês de setembro esse setembro amarelo e ajudar não só o jovem o adulto também aquele que nós sabemos que está passando por dificuldade e já não tem mais ânimo para seguir adiante na existência João? então nessa proflexia de informação geral ampla e restrita tem inúmeros caminhos que podem dar o reforço interior para que não chegue nesse ato deslocado mas genericamente geralmente anotem este número 188 ligação gratuita 188 é o número do CVV centro de valorização da vida se estiver com qualquer sentimento de baixo astral desânimo tristeza liga para o CVV e haverá uma voz amiga que vai lhe dar o suporte nesta emergência e orientar os procedimentos enquanto a pessoa tem a sua liberdade vejamos nós citamos é óbvio não tem outra alternativa que nós estamos aqui com conhecimento da fonte a casa espírita tem por responsabilidade estimular a preservação não só da vida física mas também do encaminhamento principalmente em termos da alma imortal lembrando a imortalidade da alma mas a alma que está reencarnada aqui como disse bem o Alonso pelos vários problemas sociais que nós enfrentamos tradicionalmente a família não tem mais aquele ascendente de religiosidade do passado então sentimos os jovens e meus abandonados órfãos da espiritualidade órfãos de Deus então realmente se a criatura não tiver o sentimento de espiritualidade dentro de si nesse mundo materialista de desafios e competições a criatura vai estar realmente desencontrada então as casas espíritas a semelhança de outras casas espiritualistas portas abertas para poder atender de uma forma fraterna Jesus convida vinde a mim vós que sofreis que eu vos aliviarei então esse alívio deve estar presente em todas as casas ditas cristãs um ombro amigo na hora do sufoco na hora da dificuldade e a mensagem da doutrina espírita se baseia exatamente no ponto central que mexe com toda nossa convicção que é exatamente a demonstração de Jesus a imortalidade da alma nós somos imortais então é um ledo engano pensar que terminando com a vida física tudo acabou essa é uma visão materialista distorcida acabou a experiência material acabou a existência no plano físico o espírito sem o corpo retorna ao mundo espiritual e numa situação realmente muito carente e muito complicada então tem desejado citamos memórias de suicídio da Ivone de Amaral Pereira é um livro que vacina a criatura é chocante é chocante nesse livro vão encontrar a referência que o Alonso falou quem é que conduz o trabalho no Vale dos Suicidas Maria Santíssima a Mãe de Jesus o livro narra isso as dores que os espíritos tem ao abandonar o corpo físico é necessário realmente a profilaxia não podemos ficar de boca fechada indiferente nesse momento cruciante que cada vez mais aumenta então as casas espíritas cuidam procuram cuidar da criança pela reoagilização pelo trabalho com a mocidade e os adultos tem essa corresponsabilidade não só de cuidar da sua autopreservação mas também que essa autopreservação possa influenciar positivamente não podemos ficar de braços cruzados então somemos com todo o movimento mundial e Alonso assim a gente vai chegando ao finalzinho do nosso segundo bloco suas despedidas Alonso é verdade a nossa gratidão sempre aqueles que partilham conosco da audiência e mais uma vez reiterando o convite para esse mês de setembro setembro amarelo o que você pode fazer que contribuição ouvinte você pode dar para evitar que uma pessoa saia da vida pelas portas do suicídio um grande abraço a todos que possamos estar juntinhos novamente na próxima terça-feira das 14 às 14h45 e nas reprises desse programa de quarta para quinta de 1 a 1h55 e aos sábados das 16h às 16h55 obrigado pela sua audiência e que a sua luz interior brilhe em toda parte meditação a revolta constante gera desequilíbrios na mente no corpo e na alma não é o corpo que é fraco mas o espírito que permanece rebelde controla as tuas energias não deixando que elas te desconcertem a revolta intoxica e expere venenos que a todos desagradam a pessoa revoltada não inspira amizade nem sequer compaixão tem calma sempre o que agora não se resolve está a caminho da solução é o capítulo 18 do livro Vida Feliz o espírito é Joana de Ângeles o médio Divaldo Pereira Franco e a editora Leal Acabamos de apresentar pela rádio Rio de Janeiro 1400 kHz AM o programa Sorriso de Esperança coordenação Alonso Santos apresentação João Aparecido Alonso Santos Alonso Santos Legenda por Sônia Ruberti